O Dani Soares quando joga a partir da posição de extremo, pois é mais um centrocapista que o Barcelona de Quiro. Pela sua forma de jogar, forma como ele explora o espaço entre linhas. Repara que o bem, a diagonal do Dani Soares vai da esquerda quase para a direita. Era bom vermos isto numa perspectiva mais ampla, mas ele faz um movimento muito bem cortado. E depois a finalização já é o menos, mas o movimento do Dani Soares é sempre...